Galerinha, hoje eu vou fazer uma super cloud slime gigante! Eba! E se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já caprichei no like, hein? Pra eu poder fazer mais vídeos super legais de slime! E também já se inscreve aqui no canal se vocês não forem inscritos. Quer conferir tudinho? Vem comigo! E aqui eu já tenho a minha slime pronta, beise! E dessa vez eu não vou fazer uma cloud slime com neve artificial, vou fazer uma cloud slime com... Gelly Bef! Gente, será que vai dar certo? Eu vou estar pensando aqui junto com vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Olha só o slime! Que legal! Vou começar aqui preparando o Jelly Bef. Acho que assim tá bom. Agora vamos colocar a água. Pronto! Mexer aqui. Olha, gente! Parece uma neve normal, só que com cor. Um pouquinho mais. Nossa, gente, só a neve já é... A neve não, a neve de Jelly Bef já é bem satisfatório. Agora vamos começar a colocar. Fazer primeiro uma bolinha. Poff! Olha isso, gente! Olha que lindo! Gente, eu tô achando que vai dar certo, hein? Tá caindo até aqui na grama. Olha isso! Gente, já tá ficando maravilhoso! Olha só! E também já tá se transformando. Agora a Claudia Slime virou o meu slime preferido. Vou botar aqui mais. Olha, gente! Eu acho que aqui tem mais de um quilo, ó! Que legal! Tá fazendo vários barulhinhos satisfatórios. Tá fazendo vários barulhinhos satisfatórios. Colocar agora assim. Olha só! Que legal! Que maravilhoso! Que fofinho! Gente, parece uma nuvem. Olha só! E agora eu acho que eu vou colocar tudo. Parece uma teia, uma nuvem. Olha isso! Que legal! Eu tô amando esse slime. Gente, deu certo! Eu tô muito feliz que deu certo! Olha isso, galerinha! Que legal! Acho que é essa maior slime que a gente já fez aqui no canal, né, Niki? É verdade! Ela ficou gigante! E põe gigante nisso, hein! Tô impressionada nisso, gente! Uou! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Eu amei fazer essa Cloud Slime! E se vocês também gostaram desse vídeo, capricha aí no like, hein! Pra eu poder fazer mais vídeos como esse! E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações! Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo! Tchau! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Tchau!